Olá, boa noite a você que vai tomar contato com este vídeo, de uma forma muito especial, Moisés, e a todos que estão aí nos Estados Unidos, nós queremos te agradecer. Meu nome é Roberto Carvalho, sou pastor na igreja do Nazareno em Serra Negra, Brasil, São Paulo, e eis aqui esses meninos, são os pais do pequeno Antônio Alceu, que então depois de uma conversa que nós tivemos, como que nós conseguiríamos angariar fundos para o tratamento do pequeno Antônio Alceu, e assim nós vamos ver o que Deus tem através desta plataforma chamada Vaquinha, e assim tudo começou. Muito obrigado. Vini, diga alguma coisa, amigo. Pastor Moisés, obrigado por estar abraçando a nossa causa e estar compartilhando com os irmãos aí na América. Glória a Deus pela sua vida, viu? O Antônio Alceu, acima de tudo, necessita das suas orações, que ele passa por um tempo difícil na vida dele, mas o Senhor tem cuidado dele. Aleluia! Pastor Moisés, quero te agradecer, e você que está assistindo, tudo o que está acontecendo não é um fake news. Nós somos pais do Antônio Alceu, ele está passando sempre um momento difícil, aonde qual nós estamos precisando da ajuda, mas graças a Deus nós já conseguimos, então nós gostaríamos também de te agradecer, que o Senhor te abençoe e fiquem com a paz do Senhor Jesus. Também, Pastor Mário, muito obrigado, amigo, também a irmã Joana, por todo esse aporte, esse apoio, que Deus assim os abençoe também por nos fazer chegar até a América neste vídeo e também através do compartilhamento da necessidade do pequeno Antônio Alceu. Paz e prosperidade. Amém. Amém, Mônio.